Mestre 21, porrada de pá daí foda aí na cela. Eita os... E lembrando aí, dia 19 de dezembro, lá na Planet Music, último mosfet da verdade do ano, com Santa Morte. E dia 26 de dezembro, aqui na Mira de Ouro, de graça, só um confronto aqui pra vocês, valeu? Só esperando os caras descer aí, com vocês. Projects Fora 6! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Tchau. 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 Certo. Tchau. 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 Essa porra! O que é minha filha? Quero ouvir vocês! O que vai? Essa porra! Foi barulho! Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL